Olá amigos, sejam todos bem-vindos para mais um Pornando Acervo, quadro em dia eu abro o meu acervo particular e compartilho algo aos domingos com os amigos. E essa semana vamos mostrar mais alguns itens relacionados a computação antiga. Se gostar dos temas relacionados a história, na antiguidade e ao colecionismo, e que quiser ajudar o canal a crescer, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações. Se gostar do conteúdo a seguir, deixe seu like e quero acompanhar após a vinheta. Tempos atrás a gente trouxe nosso material sobre informática antiga e eu fiquei devendo alguns materiais porque eu não tinha encontrado no momento. E encontrei até com algumas coisas que eu não lembrava que tinha. Por exemplo, essa apostila do Senac, que é a do Internet Explorer 6.0. O 6.0, para quem não sabe, é para o Windows 95 ou superior. Ele é mais para a Paint um 100, um meia meia, por aí. Aqui nós temos exercícios, explicações, inclusive nós temos aqui no fundo o CD original, que inclusive eu estou pensando em retirar da publicação e guardar no nosso porta CD. Acho que é mais seguro. Aqui ó, processador Paint um 100 ou superior para a utilização de CD-ROM. Sistema operacional Windows 95 ou superior, software é o Internet Explorer 6.0. Ah, tá. E aqui nós temos, deixa eu mostrar, ó, o material com toda a explicação com imagens. Inclusive com a explicação de como acessar a internet de escada. O livro não está nos melhores estados, mas o seu conteúdo está perfeito ainda. Então, depois de uma limpeza, uma arrumada da nossa capa, ele vai ficar bonitão e vai voltando. Daí ele vai compor a nova parte da nossa biblioteca sobre informática. E o curso da Micro Camp, que eu havia mencionado sobre o Windows 98. E aqui nós temos o 98. Esses teclados aqui eu tenho, só que não o Micro Camp, eu tenho o M-Tec. Aqui, está um pouquinho sujo. Mas aqui, ó, ó, a introdução, né, ao Windows, papel do Windows histórico, diferenças entre o Windows e o MS-DOS e outras coisas, né. E aqui, o material com imagens. Para ficar mais fácil de conseguir utilizar. Aqui, aqui tem algumas explicações também sobre como, alguns atalhos, também tem explicações sobre o Windows 3.1, por mais que seja para o 98. O 98. Ó, Micro Camp 21 anos. Nós temos sobre o Excel. Ó. De como Até faz planilha Lembrando que para o Windows 98 O Excel era o 97 Era o Office 97 MS-DOS Isso daqui é muito interessante Porque aqui ele te ensina A utilização do MS-DOS Para quem não sabe Se você quiser aprender A usar um pouco o DOS Eu recomendo para quem gosta de jogo antigo O DOS Box Ele mostra como é que você faz Aqui Aí ele fala sobre a evolução Dos computadores Dos computadores de válvulas Termiônicas Dos transistores Circuitos integrados E os circuitos integrados Em VLSI E depois a inteligência artificial Que é de 1980 até os dias atuais Vai mostrando Sobre bit e byte Memórias Quer dizer É um curso bem completo Para quem quiser aprender É um curso bem completo Aqui nós temos Vamos escrevendo o teclado Aqui no caso É um teclado Padrão IBM PS2 Pronto E de comando Para quem não conhece Essa aqui é uma janela do DOS Aqui para acessar o DOS Você normalmente vai colocar o Q Vamos lá Vamos lá Que você quer acessar a unidade C Então normalmente é C Dois pontos Barra Dir Que daí você Dir É diretório Diretório é o drive na verdade E você vai conseguir acessar o conteúdo da unidade C Através do DOS Tipo como a gente tem aqui C2. Barra DOS Essas coisas Vamos ver se aqui tem uma foto do comando DIR Que a gente acabou de falar Aqui É isso aqui C 2 pontos Barra É Aqui o chapéu Acho que o nome diz aqui Eu não lembro como é que é o nome Direito disso Mas qualquer coisa Deixa eu mostrar aqui mais de perto Para os amigos poderem ver o comando Se eu tirar o braço ali ajuda né Ó E esses eram os comandos Para a utilização do MS-DOS Inclusive Esse aqui é o curso completo da MicroCamp Isso que foi me dado de presente Para um amigo Ó Aqui Nós temos o Windows E nós temos uma Que por mais que a gente esteja falando do 98 Nós temos o Windows 95 Que essa daqui já Já estava detonada assim quando eu peguei Valeria até muito a pena dar uma Geral nisso aqui Ó Aqui O material está completo Caso o pessoal queira conhecer sobre o 95 Eu achei no Internet Artive Um pequeno simulador de Windows 95 Qualquer coisa Se eu achar ele de novo Eu deixo ele na descrição E por fim nós temos HTML 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 que é Internet Ó Aqui nós temos as tabelas Frames Links Corpo Alink Os tipos de De escrita né Tipo assim De Agora me fugiu o nome De corpo de De site Ó Aqui É tudo completo Para você aprender a mexer no Com HTML Esses livros estão um pouco sujos Mas O que Assim O que importa mais para mim é É o conteúdo Se eles estão bons Então Esse é o Até onde eu sei É o resto do material Literário Sobre informática Antiga Que nós temos Mas agora Eu gostaria de conversar Com os amigos Sobre a frequência Do Do nosso conteúdo Como pessoal pode ver Se esta feira Não teve conteúdo Não teve Nenhum disco Além do Do de terça E aquele outro Do peixeirinho Que eu soltei Isso se dá um pouco Pela Que a antiga Frequência de vídeos Que a gente tinha Estava me fazendo mal O que acontece Eu estava perdendo bastante Noite de sono Estava 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 me focando Muito Também Nas pesquisas E isso Também Me fazia Ficar muito Tempo Na frente Do computador Pesquisando Essas coisas E eu estava Acabando Esquecendo De comer Outras coisas Quando eu ia perceber Já era tarde Daí estava Então eu sei como Começou a dar um atrapalhado Os vídeos De restauração Que também Manutenção Essas coisas Do restaurando o tempo Daí estava Pesando bastante Ter que fazer isso Semanalmente Eu pensei Em trazer De forma Quinzenal Mas Eu resolvi Mudar isso Para trazer Um vídeo De melhor Qualidade Para os amigos A gente vai Começar A trazer O vídeo Da manutenção Quando nós Terminarmos Ela de fato O que nós Estamos trabalhando No momento É a Vitrola Ruxinol Lux Da Irmãos Vital Nós estamos fazendo A revisão Nós estamos Ali Trabalhando Nela E quando eu Terminar Ela Daí sim Eu compilo Todas as partes Gravadas E eu trago Num vídeo Que vai ter Começo Meio e fim Não que nem Muitos Como da impressora Que esbarrou Em peça E não pode ser Concluído E coisas As assim E fora também Que a Frequência De vídeo Do jeito Que estava Estava atrapalhando O rumo De serviço Também Então Esse é o recado Que eu tinha Para dar Agradeço A compreensão De quem Assiste O nosso Conteúdo Mas vamos Continuar Trazendo Normalmente Os vídeos De Os vídeos Pesquisas As manutenções Os vídeos De acervos Os discos 78 Rotação E os discos De vinil Só que os discos De vinil Vão A partir de hoje Como foi explicado Eles vão ser Todos em playlist Assim você pode Em vez de ter Que escutar O disco Inteiro Você vai lá E escuta A música Que você Gostaria E pronto Se quiser escutar O disco inteiro Vai ter a playlist Com o disco Completo E assim O Youtube Enfoca menos Com a questão De bloqueio De conteúdo Fazendo assim Com que eu possa Trazer os discos Completos Só que a única Coisa que eu não Vou ter É a monetização Então Mas assim Eu posso continuar Com o trabalho De De Seria tipo Um arquivo Musical Na plataforma Mas é isso Amigos Gostaram de conhecer Esse material? Gostaria de ajudar O canal a crescer? Inscreva-se No nosso canal Ative as notificações Marque em todos Assim você pega Nosso conteúdo Quentinho Com o nome É do seu forno E nos auxilia A levar conteúdos Como essa plataforma É de graça Você não paga nada Nos ajuda um bocado Gostou do que acabou De assistir? Acho que nós merecemos Seu like Deixe seu like Seu like Importante Para o engajamento Do canal E a distribuição De nosso conteúdo Pela plataforma Assim como a sua inscrição É gratuito Você não paga nada Nos ajuda um bocado Não gostou De alguma coisa Relacionada ao vídeo? Acho que nós não merecemos Seu like O YouTube não determina A função deslike Mas é só clicar E não gostei Ou simplesmente Não clicar em nada E é isso meus amigos Muito obrigado Por assistindo Nessa transmissão No canal De quase um tempo Eu sou Elton Rodrigues Me despeço Seus amigos Até uma próxima transmissão E tchau E tchau